Sextou, família, bora, bora para as play mais insana do Brasil, Shura Gamer, família. Tá na live, Magalhães. Só vem, só vem. Alpix? Nada ainda? Receba a KM do Shura, rapaz! Que não, rapaz! Gosto de ver o rojão. Tonto. Tonto, velho. São sapatinho. Tonto. Tô gaguejando aí. Tá gaguejando já, ó. Tá gaguejando já. Se, 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 se... Se, 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 se... Tata, pilha. Quase pegou o topo da pedra. Receba. Receba a bala na lua. Caralho, só foi doido hoje, Léo. Boa, molecote! Chama, família! Chama! Godzino brabo, chama! Cê tá doido. Respeita o homem, rapaz. Respeita. E a dancinha, tá como? Daquele jeito, com Godzino e tudo hoje, família. Chama! Deixa o like! Cê tá doido! Essa é a nova dancinha que você... E a dancinha, família? Ó! Eita! Nunca duvidei, Magalha! Cê tá doido. O homem é bravo. Smile, moço! Smile! Os smile, né, família? Smile! Os smile é brabo. Chama! Que que eu falo? Não precisa jogar nada de errado, né? Pra mim jogar honestamente aí, ó. GG, vem! Valeu, chama! Os smile! Tamo on! Boa! Família! Vamos ficando por aqui. Muito obrigado de coração mesmo, família. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, que deixou o like aí, compartilhou aí. Que, mano... É... Sem palavras, tá, família? É... Peço de coração que vocês possam me ajudar aí, bater os mil inscritos aí, família. Tá? Se Deus quiser, vai chegar nessa meta aí. Se Deus quiser, vai. Tenho fé em Deus que não vai chegar, beleza? Deus acima de tudo, beleza? É... A gente trabalha nisso, luta nisso pra gente tentar chegar aí e deixar um... É... Um conteúdo pra vocês bom aí. Obrigado mesmo por estar sempre fortalecendo a minha live aí. Sem vocês, isso aqui não estaria acontecendo. As lives pra vocês. É... Obrigado de coração, é... Peço perdão pra algumas coisas, algumas plays que não dão bom. Que vocês querem coisas boas, qualidade de qualidade, play de qualidade. Mas eu estou falando de coração. Eu estou aqui, estou aprendendo e aprendendo com vocês, junto com vocês aqui. É... Não sou bom, mas aí um dia a gente chega lá, batalhando, lutando, treinando. É... E a gente chega lá, né, família? Porque... É... Jogando honestamente, né, família? Como eu sempre jogo aqui honestamente. Eu arrumo o nome que eu tenho. É... Não usa nada de trapaça. Tento jogar o máximo... O máximo correto possível que seja, né? Mas se Deus quiser, um dia a gente chega lá, família. Beleza? E peço a ajuda de vocês aí que compartilha a live aí. E deixa o like aí que ajuda a gente aí, tá? É de coração. Obrigado, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Até amanhã. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau.